O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que o governo está empenhado em combater irregularidades na área da educação. As declarações foram feitas hoje por uma rede social. A repórter Mariana Jungmann tem as informações. Boa noite, Mariana. Oi, boa noite, Pedro. Pois é, o presidente fez declarações pelo Twitter de se achar muito estranho o fato de que em 2003 o país investisse em educação cerca de 30 bilhões de reais e em 2016 esse valor tenha subido para mais de 130 bilhões de reais e mesmo assim o desempenho dos alunos brasileiros continue figurando aí nas piores colocações nas avaliações internacionais. O presidente Jair Bolsonaro voltou então a falar sobre a Lava Jato da Educação e a necessidade de investigação sobre esses investimentos do MEC. Bem, ele também tuitou agora há pouco sobre a questão do leilão da Ferrovia Norte-Sul, um trecho de cerca de 1.500 quilômetros entre São Paulo e Tocantins que vai ser leiloado e a expectativa aí é que o consórcio vencedor faça investimentos da ordem de 2,8 bilhões de reais. Pedro. Obrigado, Mariana.